O que é isso, Jennifer? No vídeo de hoje, nós vamos entrar em uma casa mal-assombrada, que, no caso, é aqui do lado de casa. Por que você tá rindo, Estevam? Não, Jennifer. Por quê? É aqui do lado, e olha a cara deles. Eles não estão com muita cara de medo, não, mas eu estou sentindo... Eu também não tenho medo, eu também não tenho medo. Eu sou medrosa. Ó, ela é medrosa, então você vai ter que proteger ela. Eu não, ela que se proteger. E qualquer coisa, ela sai correndo, gente. Então, como já é aqui do lado, vamos abrir o portão, quem vai ficar com a chave? Eu. Pega. Qualquer coisa, eu saio correndo, prendo vocês pra fora. Ah, se você fizer isso, você vai ver. Bora, Rob. Você vai ver. Ó, gente, agora vamos sair, que aqui do lado de casa, a coisa tá meio movimentada ainda. Tá um cúmulo de estar sem o que fazer, né? Olha o barulho. Ó, ó. Ó, ó, a bicicleta. Voltamos, então, agora. Gente, é muito bom assim fazer, né, pra ir pra casa do lado, mal-assombrada. Por quê? Gente, mas... A gente quer mostrar a casa mal-assombrada. É, porque a gente escuta barulho, tem vários barulhos lá, entendeu? Tem vários barulhos. Às vezes tem pessoas lá. Estevam, Estevam. E é? Você vai deixar o portão aberto? É, ele já já volta. Cara, o portão vai ficar aberto. Eu acho que não é uma boa ideia. Gente, eu não acho uma boa ideia, mas é que ele tá com a chave, né? Olha, gente, a casa mal-assombrada é aqui do lado. E olha isso daqui. Já tá começando a partir de um barulho. Ó, tá escutando os barulhos estranhos já, né? Gente, agora eu tive que ligar o flash, porque que tá muito escuro. E agora? Vamos entrar? Óbvio, vamos, vamos. Gente, mas aqui tá com um cheiro meio ruim. Eu não quero, gente, não. Aqui tá com um cheiro ruim. Será que é o Estevam? Eu acho que ele não tomou banho. Ele não tomou banho, gente, mas eu acho que foi ele. Vai. Ele já não tomou banho, mas você, amor, não é fedida. O que que é isso, gente? Gabriel! O que que é aquilo? Gente, pera. O que que é aquilo ali? Gabriel entrou dentro de casa? Pera, entrou dentro de casa? Não. Olha aí. Quem deixou o portão? Você fechou o portão? Você fechou o portão? Não. A gente ainda avisou pra ele fechar. A gente falou. Não tava não, tava com você. Repete, produção. Repete. Replay aí. Você vai deixar o portão aberto? É, ele já já volta. Gente, agora nós estamos pensando. Você entrou dentro de casa. O que que você tá fechando o portão, Estevam? Deixa essa casa pra quem entrou aí. Pro bicho que entrou. Vamos embora. Cara, e se o bicho não for nem ser humano? Mas não é ser humano. Você acha que era um ser humano? Sei lá, eu não vi direito. Você viu direito? Eu acho que era um ser humano. Era uma assombração, gente. Não era. Então abre, vamos ver se entrou. Claro, assombração não tem perna, né? Ué, vai que era uma assombração que não tinha perna. Vai, abre aí. Vai saber, né? Estevam, a gente tem que olhar. Porque... Vai, gente, entra. Vai, Estevam. Estevam! Ah, bom que ele fica com assombração. Isso mesmo. Abriu, abriu. Ué, eu não tô escutando nenhum barulho. Então agora... Bora olhar pela casa, né? Bora. Ai! Para com isso, Estevam. Então, gente, talvez alguma coisa entrou aqui. O que será que foi? A gente. Eu acho que foi um ser humano. A gente entrou aqui. Não, mas alguma coisa entrou aqui. Você não viu? Eu vi. Como é? A mena tinha um cabelo estranho pra frente. Tinha, tinha um cabelo pra frente. Porque isso eu vi. Não, como que era a Jennifer? Estava com a gente, né, Estevam? A gente pode ir pra ela ver. Tá te chamando de bicho, Jennifer. E agora? Quem vai começar entrando dentro de casa? E você? Eu, nada. Essa ideia é doida de ir numa casa no mesmo lado. E você que deixou o portão aberto. Tá bom, gente. Então agora bora entrar pra cá. O quê? Gente, então agora nós vamos começar olhando aqui pela parte de fora. Deixa eu ver aqui debaixo do carro. Não tem nada aqui. Ué. Gabriel! Cadê a luz? Ah, não. Será que acabou a luz? Cadê a luz? Ou sumiu? Gente. Gabriel. Alguma coisa passou aqui, gente. Calma. Fechou a porta. E agora? E agora? Para por trás. Gente, então agora é certeza que alguma coisa entrou aqui. Tem alguém aqui dentro. Certeza? Como assim? O quê? Eu vi alguma coisa lá dentro. O quê, Estevam? Eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando ninguém. Cadê? Não tenho ninguém. Simão, eu não tô vendo nada aqui, Estevam. É verdade. Como assim? E se eu entrar por aqui? Se eu entrar por aí? É. Vai, gente. Vai, vai. Pula por aí. Gente, e agora? Mas você vai sozinho, então. Tem alguma coisa na sala? Eu vi. Estevam. Estevam! Você vai fechar ela lá dentro? Estevam. Era pra vocês terem ido. E agora? E agora como que a gente vai lá? A gente vai ter que passar por aqui. Que é pior ainda. Olha isso, Estevam. Você vai primeiro, vai. Vai na frente, que depois eu vou. Calma. Vamos passando. Gente, agora é certeza que tem alguma coisa aqui dentro. Gente, agora a Jennifer sumiu. Tem alguém aqui dentro de casa. E tá tudo escuro graças ao Estevam, né, Estevam? Que Estevam? Eu não fui eu que acabei com a luz? Você que deixou o portão aberto, ué. É, mas quem teve a ideia de ir lá na casa mal assombrada foi você. Ai, mas tá bom. Então vamos procurar a Jennifer, tadinha. Cadê ela? Aqui atrás ela não tá. Cadê ela? Sei lá. Que que é isso, Jennifer? Você viu alguma coisa? Não tem nada lá dentro. Nada? Não vi nada. Como assim não tem nada lá dentro? Não vi nada. Tem sim, Jennifer, porque eu vi. Eu vi móveis. Gente, eu escutei um barulho debaixo da escada, mas não tem ninguém. Barulho debaixo da escada? Como assim, Jennifer? Então vamos entrar. O que foi? Hã? Agora tem alguém lá. Cadê? Gabriel? Gabriel, tem alguém aqui, Gabriel. Aonde, Jenny? Aonde? Eu acho que você tá ficando doida. Eu tô. Porque eu não vi nada. Gabriel? O que foi? O que foi, Jenny? Gente, ela não tá normal. O que que é? O que que é? Tá bom. Ai, eu acho que eu vi mesmo. Gabriel, tem alguma coisa ali. Eu acho que eu vi mesmo. Gabriel? Aonde, gente? Calma. Tem alguma coisa aqui. Calma, gente. Não é possível isso. Gente, a Jennifer tá falando que tem alguma coisa aqui atrás. Você tem um, de onde que você arrumou isso? Não sei. Ela apareceu na minha cabeça. Esse chapéu? Oi, Estevam, para de graça. Para de graça. Como ela disse que tinha alguma coisa aqui? Não tem nada, cara. Vai lá ver o que que tem lá. Nada, tem só caído a luz. Bora ver, gente. Deixa eu ver. Ai, não tem nada aqui. Imagina. Jennifer, você tá ficando doida. Cara, a gente não tá doida. Eu acho que ela tá nos trolando. Tá nos trolando, né? Eu sou assim, ó. Quem garante que não era você, então, né? Não era eu, Gabriel. Como assim, Jennifer? Eu acho que ela tá ficando doida. Gabriel? O que é? O mal? O que foi? Olá, Gabriel. O que? Eu acho que eu vi alguma coisa. Eu tô falando pra vocês, vocês não querem. Eu não sei. Não, eu juro. Eu acho que eu vi alguma coisa passando ali, ó. Ou era coisa da minha cabeça, eu acho. É, a gente, você tá inventando? Você tá acreditando, né? Ó, você tá inventando, eu tava inventando, sim. Gente, então vamos lá na frente. E aí a gente deixa essa casa pra trás, né? Não, né? Óbvio que não. Não tem nada aqui, gente. Mas, gente. Pera, eu acho que agora eu vi alguma coisa ali. Você viu? Não. Mas tem de verdade. Lá no corredor. Já que você não viu, vai lá. Não, não. Corre lá no corredor. Sério. Gente, tem alguma coisa no corredor, sim. Pera. Vem, ué. Vocês estão com medo? Eu tô. Pera, tem uma luz ligada. Tem uma luz ligada. Então, quer dizer que a pessoa apagou a... Ali! Será que a... Não vi nada. Gente, como assim? Eu vi, colocou a cabeça aqui. Ó, o portão tá abrindo. O portão tá abrindo. Como que tá abrindo, gente? Não sei. Quem tá com a chave? Como assim o portão tá abrindo? Ai! Ali! Olha ali! Olha ali! Saiu! Saiu! A pessoa saiu. Gente, já que parece que o bicho saiu daqui de casa, nós tivemos a ideia de voltar lá pra ver se o bicho entrou lá, né? Não empresta a chave. Eu acho que ele entrou lá. Agora fecha esse portão. Ó, vou fechar isso aqui. Pera, mas como que o bicho abriu o portão? Pra sair. Será que ele tem uma chave? Ah, não. Não, tem não, né? Claro que não. Então, vamos lá ver. Vem. Bora lá. Vem. Quem vai na frente? Você. É você, que você é o primeiro amém agora. Não vou na frente. Ai! Ai! Olha ali! Tá ali sim! Não vi nada, gente? Como assim você não viu nada, Estevam? Não, não vi nada. Tava na nossa cara. Ai! Vamos entrar. Vamos entrar. Entra! Entra! Entra o portão. Gente, calma, deixa eu passar, né? Vamos descobrir se tinha algum bicho lá? Não. Não. Vamos ver. Estevam, o que que é? Vocês viram? Não. Eu não vi nada. Gente, gente, sério, eu vou tentar de novo. Só tem um carro ali do lado. Deixa eu tentar. Ai, é uma câmera isso. Já sei, gente. Eu vou tentar lá do lado. Eu vou tentar mostrar. Não dá pra ver. Seu celular vai levar choque, Gabriel. Gente, eu acho que não dá pra ver. Ai, próxima vez tem que comprar um tripé maior, né? Pra gente conseguir ver assim. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Parece que o bicho que tava aqui em casa... Gente, o que é isso? Foi pra casa do meu. Deixa o like e se inscreve no canal. Eu não vou apresentar. Eu achei que ia fazer um puto ali embaixo. Vamos entrar pra dentro. Entra, entra, entra. Entra.